Eu não sei não, parece que hoje não tem nada pra assistir na televisão, meu computador tá dando problema, mas eu tenho algo muito mais legal do que ficar vendo TV e também mexendo no computador. Eu já preparei tudo e eu vou fazer uma armadilha pro JP, é, eu vou me vestir de Fred do Five Nights e eu vou dar o maior susto nele, aproveitando que eu já comprei uma teia gigante, comprei um crânio de um boi, comprei um esqueleto e sangue falso que na verdade é ketchup, vai ser muito legal. Só que é melhor eu chamar ele logo pra ele ver algumas coisas do Five Nights e ele realmente acreditar que o Fred tá aqui dentro, vai ser muito engraçado. Só que pra isso eu já quero contar com o gostei de todos vocês que estão assistindo o vídeo agora, já clica aí no like que é muito importante se você quer ver eu trolando o JP e também se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito pra não perder nenhum vídeo novo. Mas agora eu acho que eu vou chamar ele, parece que ele tá na casa dele, é, JP. Ai caramba, você fez eu perder o meu jogo. Ah, JP tá tudo bem? É, tava bem até você chegar, eu tava jogando GTA e você atrapalhou e eu morri. Ah, mas não tem problema não. Peraí, você tem refrigerante agora? É, eu tenho, eu tô vendendo, custa mil reais cada um. Peraí, eu só vou dar uma olhadinha pra ver se eu compro algum. Ah, eu derrubei o refri no seu PC. Ah. Eu não tô acreditando, agora eu nem vou poder jogar de novo, você queimou meu, não, 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 não acredito nisso, vou ter que levar pra arrumar. Peraí, a tela dele eu acho que tá, é, tá estragada. Beto, você tá me devendo computador novo, vai embora da minha casa, não quero mais você aqui. Não, 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 calma, calma, é que eu tenho algo muito legal pra te mostrar, por isso eu vim te chamar aqui. Você tem algo legal pra me mostrar, é bom que seja bem legal mesmo, porque senão eu vou ficar bravo com você, hein, você já destruiu meu computador e também derrubou refrigerante. Ah, eu sei que você tem agora, você tinha na verdade, né, porque seu PC estragou, mas você tinha Five Nights nele, não tinha? Ah, sim, é um jogo bem assustador, Five Nights at Freddy's, faz tempo que eu não jogo porque eu tenho muito medo. Ah, então, eu tava passando por aí e eu encontrei isso aqui na floresta, olha. Deixa eu ver, meu Deus, calma, isso aqui é onde fica o segurança que vigia as câmeras. Sim, tá aqui o ventilador dele, tem o refri aqui e tem até o bolo da tica aqui em cima. Eu não tô acreditando nisso, como você encontrou? Isso, isso é muito ruim, quer dizer que eles devem estar aqui perto, eu vou pra minha casa, tô com medo, sério, sério, sério. Não, 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 calma, calma, peraí, deixa eu dar uma olhada, nossa, que legal, mas aqui tá cheio de teia. Tá cheio de teia mesmo, tá meio velho isso aqui. Ai, caramba, Beto, por que você trouxe isso perto da casa? E se os animatronics vieram buscar isso? Não, 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 pode ficar tranquilo, que eu tenho uma espada de madeira e a gente pode ver se realmente eles estão aqui. Ai, tá bom, eu tenho um refrigerante. É, tá, tá, você pode jogar refrigerante neles, eu acho que vai queimar eles. É, eu acho que vai ajudar bastante, mas como a gente vai achar eles? Então, é só a gente ir na floresta que eu tinha ido pra encontrar eles, essas coisas. Ah, entendi, fica nessa floresta pra cá ou naquela pra lá? Fica nessa aqui, ó. Tá bom, eu vou na frente porque eu quero encontrar eles. Tá, tá, vai na frente que eu sei que você é muito corajoso e tá bom, pode ir. Tá, eu tô indo, eu tô indo, eu não tô vendo nada. Tá, ah, ah, JP, pera, olha isso aqui que eu encontrei. Pera, você encontrou o animatronic? Calma, eu vou te ajudar, vou te ajudar. Não, 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 é uma teia gigante? Calma, isso não tava aqui que eu não passei, Beto. Eu acho que os animatronics viraram o Homem-Aranha. Eu não sei, será mesmo? Pode ser que sim, porque olha o tamanho dessa teia, apareceu do nada. Ou eles soltam teia, ou tem uma aranha gigantesca aqui perto. Eu não quero ficar aqui pra saber não, eu vou pra esse lado. Tá, vai pra aí e continua procurando. Se você vir alguma, me fala, tá? Tá, eu vou te falar, eu vou te falar. Eu tô procurando em todo canto aqui, em cima da árvore, embaixo, todo lugar. Tá bom, é, pode procurar aí, aham, tá, 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 pera, pera. É, JP, onde você tá? Eu tô na floresta aqui, eu não achei ainda nada, você encontrou alguma coisa? Eu tô achando algo muito bizarro, vem cá, vem cá. Calma, eu tô chegando, eu tô chegando. Cadê? Beto, é isso aqui que você tá falando? É, você encontrou, olha, aqui tem o esqueleto de alguma pessoa. Ah, eu acho que os animatronics devem estar aqui perto e mataram alguém. Ah, isso tá ficando muito assustador, eu tô com muito, muito medo. Ai, 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 e agora? Mas será que isso aqui é sangue? Deixa eu ver. É sangue, é sangue mesmo. Ai, credo, ainda você colocou a língua no sangue, que nojo, que nojo. Eu vou sair de perto, sério, eu vou sair de perto, isso tá muito nojento. Calma, pera aí, eu acho que você tá me enganando, JP. Por que que eu estaria te enganando? Porque eu vi que você saiu andando e deixou isso aqui no chão, ou não foi você? Eu, eu, eu não deixei isso aqui no chão não, Beto. Eu, eu acho que algum animatrônico ou alguma pessoa passou precisando de ajuda agora que é atrás de mim e eu não vi. Ai, será que tem alguém precisando de ajuda aqui? Eu não sei, mas parece que tinha um animal precisando aqui. Um animal? Meu Deus, meu Deus. Beto, eu, eu, ai, caramba, eu tô quase desistindo disso, eu tô quase desistindo. Eu não pensei que fosse tão assustador procurar pra esses animatrônicos, meu. Não, 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 ó, pode ficar tranquilo. Eu tive uma ideia, é, pra gente achar eles mais fáceis, é, eu vou com a espada na mão, pra esse lado aqui, você vai pra esse aí. Ai, tá bom, eu vou pra esse lado então. Ai, caramba, eu tô com muito medo, se você encontrar alguma coisa, dá um grito. Tá, então eu já volto, eu vou pelas árvores. Tá bom. Ah, boa, pessoal, ele tá caindo direitinho na nossa armadilha. Ele realmente acha que tem algum animatronic aqui pela floresta e ainda tá atacando os outros. Só que, na verdade, tudo aquilo é falso, eu mesmo que coloquei. Só que, eu acho que já tá na hora de eu me disfarçar de Fred, pra ele pensar que ele realmente tá aqui no Minecraft, tá? Eu só vou deixar aqui com sangue, é, aqui também, mas isso aqui, na verdade, é ketchup. Por isso até que eu experimentei aquela hora. Tá, agora eu vou colocar aqui, e aqui, e aqui. Boa, agora eu acho que eu vou colocar a fantasia atrás dessa árvore aqui. Pronto agora, eu acho que eu já estou pronto pra dar um susto no JP. Ele nem faz ideia que eu que sou o Fred aqui. Ele vai pensar que realmente é o Fred verdadeiro. Só que eu não posso ir com nenhuma espada, nem com maçã. Senão ele vai ver que eram as coisas que eu tava. Tá, mas eu acabei de ter uma ideia. Que tal eu deixar essa espada jogada no chão, e também as maçãs? Ele vai pensar que eu, Beto, fui atacado pelo Fred. Tá, 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 eu tenho que fazer isso logo, vai ser muito engraçado. Tá, a espada fica aqui, e agora as maçãs aqui. Pronto agora, eu acho que tá na hora de eu procurar o JP. Deixa eu ver, eu acho que ele tava nessa direção. Tá, eu acho que é melhor falar baixo, pra se eu ver ele não ter problema. Ah, JP, JP. Que barulho é esse? JP, onde você tá? Ah, mano, eu tô... Ah... O que que é isso? Calma. Ah, onde você tá? Eu, eu, eu não vou falar, eu não vou falar. Eu não tô em cima de uma árvore com sangue. Ai, credo, o que que é isso? Ah, ah, eu tô indo te atacar. Ah, eu não acredito. Como você ousa? Ah, ah, quem que tá falando? Pera, Beto, cadê você? Eu preciso de ajuda. Que Beto? Esse Beto, ele não tá mais aqui, eu dei um fim nele. Tronic e Fred, não me mata, por favor. Pera. Ah... A maçã e a espada do Beto. Você, você derrotou o meu amigo. Não, você não vai me devorar também. Não, eu tenho que dar o fora aqui. Para, para, para... Volta aqui, volta aqui, você não vai ficar... Ah, você não vai fugir de mim. Você vai ver o que você merece. Não, por favor, me deixa em paz, me deixa em paz. Eu posso te levar à casa do Beto e aí você fica com todas as coisas dele, menos a minha porque eu ainda moro lá. Ai, meu Deus. Não, 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 eu vou assombrar você pro resto da sua vida. Não, por favor, para, sai daqui. Tá, tá, é, JP, é mentira, é... Você falou JP, é mentira, você sabe... Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, essa voz eu conheço de algum lugar. Fala alguma coisa. Você é o Beto, eu tenho certeza. Ah, ah, calma, 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 eu posso explicar. É, eu tava... Não sei, eu fui engolido. Você foi engolido? Você tá dentro da barriga do Fred? É, eu tô aqui dentro. Mas se você tá aí dentro, quem que tá falando comigo? Porque você é o Fred, eu tenho certeza. Ah, tá bom, tá bom, desculpa, eu me fantasiei de Fred pra te trollar. Eu não tô acreditando que você fez isso, Beto. Eu não sou mais seu amigo, eu vou pra minha casa e vou te deixar aí sozinho com a sua fantasia de Fred. Ah, não, eu vou voltar porque essa floresta, mesmo assim, tem alguns animais aqui, eu tenho medo, eu vou voltar pra casa. Eu não acredito que você trollou eu mesmo depois de ter destruído o meu computador. Ah, desculpa, mas eu acho que agora tá na hora de eu até jogar aqui. Ah, então vai jogar seu jogo que eu vou ficar na minha casa. Ah, então vai jogar seu jogo que eu vou ficar na minha casa.